Muito bem! É verdade o que eu fiz sobre você e a senhorita... Não temos tempo a perder! Tropas liberadas! Vamos lá! Vamos lá! Fique à frente! 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 Vamos lá. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entendi. Guilherme atravessado. Conhecendo o território. Por aqui. Parece que... Tchau, tchau. 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 Por aqui. Tchau. 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 O que foi eliminado? O que foi eliminado? Neutra de sapos O que foi eliminado? Conhecendo o território A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um aliado foi eliminado. Você eliminou um inimigo. Não temos tempo a perder. Um aliado foi eliminado por um inimigo, mas não tem tempo a perder o inimigo, mas não tem tempo a perder o inimigo, mas não tem tempo a perder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.